Oi amor, o nome masculino com a letra N. Rápido, sem pensar. Não, não. Ô Amanda, como assim Amanda? Nosso vizinho aqui do lado, amor. Amanda, meu nome é Nathanael. A gente tá junto há nove anos. Por que tu lembrou do vizinho que mora aqui do lado e não lembrou do meu nome? Porque assim, como foi tu que perguntou, aí não sei teu nome na cabeça. E assim, eu passo bastante tempo com o vizinho, não tinha como... Como assim Amanda, eu passo bastante tempo com ele? Por que amor? Tu vai trabalhar direto. Tu sai pra trabalhar de madrugada. Tu queria que eu ficasse aqui em casa sozinha? Tu quer tua mulher sozinha, amor? Correndo perigo. Eita, é verdade, meu amor. Ele vem pra aqui ficar comigo. A gente fica assistindo um filme. Mas tu não acha isso errado não, Amanda? Eu tô no trabalho e tu chama o vizinho pra ficar aqui em casa contigo? Não, amor. Ele é tchote. Que ele é tchote o quê, Amanda? Ele é, meu querido. Cadê? Amanda, eu vi uma galega tão bonita saindo da casa dele esses dias. Tu vai ver que tá fazendo a unha. É a prima dele, amor. É a prima dele. Que eu já conhecia. Sério? Sério, mas tá nada. Dá nem pra imaginar, porque não tem jeito de frango não. Não tem jeito mesmo, mas é.